Ai, bom dia pra todo mundo, meus filhos já estão dormindo, ai meu filho, que pena que ele vai se mudar pra cá, eu não sei porque ele quer ficar só um canto pra ele, mas a gente vai ter que fazer várias coisas, ter que trazer o colchão pra minha irmã. Ai, eu vou ter que dormir aqui agora, fazer tudo, acordar, ai meu irmão, ai mamãe, o que você me chamou, sai daí, se eu agora tá a casa do seu irmão, o que o irmão tá dormindo? Aham, ele falou que vai se mudar tudo, vai aparecer aqueles homens que estão no filme, eu tô ficando com medo, mas não posso impedir ele, pode impedir sim mãe, posso pedir não minha filha? Vamos ver como que ele vai mudar Mais um ano depois Ai mano, me dei bastante Acho que eu bebeu uma coquinha aqui Acho que eu bebeu uma coca Não, bebeu um suco Não, bebeu um suco Não, bebe um suco Não, bebe um suco Não, bebe um suco Eu tenho bastante para minha casa Eu tenho bastante para minha casa Um suco E vou trazer meu irmão O que você vai fazer? É isso sim Você está aqui na minha espéria Vou ter que ir lá no... Ten que ir lá no... Mano Ten que ir lá no... Mano Tem que ir lá... Lá Foi na fé que você tiver a minha tracinha de novo Quando eu vou arrumar minhas malas para a gente poder arrumar... Mano, o que está acontecendo aqui? Eu fui soltando! Não, não, eu não, eu não sou soltado. Eu não sei. 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 Eu não sei.